Música E olha só o que encontramos aqui Um ídolo do SBT, o Chaves Chele mais Vejam só o seu nome Sebastião Jorge O seu nome? Sônia Agora Sebastião, você confeccionou roupa? Não, não Comprei Agora me diga uma coisa Como foi que você teve a ideia de vir vestido de Chaves? Não, porque eu gosto Eu sou carnavalesco Eu gosto de No carnaval É Me trajar assim Carnavalesco, né? A carata, né? A carata Agora me diga uma coisa O casal já viveu alguma história legal de carnaval? Já, já? Já Uma história marcante, conta pra gente aí Agora não sei Não tem assim Ai já são mais de 20 anos Assim Agora o que é reviver os antigos carnavais hoje na ABB? Ah, é relembrar, né? O tempo de Lítero, de ABB mesmo, né? Que antigamente isso aqui era lotado, né? Então é voltar a nossa época de jovem, né? Acho que você não acompanhou Então é maravilhoso Reviver os carnavais antigos é tudo de bom Agora uma curiosidade aqui que eu observei O maridão veio de Chaves, você veio normal Como é que... Eu não gosto de me fantasiar Você já veio fantasiado de algum outro personagem? Já, sim De árabe? De árabe, ah, em vários Árabe É... Faraó Enfim E agora... Eu gosto muito de perucas É, perucas Perucas carnavalescas, né? Olha, depois de entrevistar esse pessoal Mais uma fulinha ali Tudo bem? Como é seu nome? Elis Meirelis Primeira vez na BB? Não Já vim outros carnavais Quantas edições você já participou? Uns três carnavais Pretende continuar voltando? Com certeza É um baile que eu gosto muito É bom relembrar os velhos carnavais, não é isso? Com certeza E é por isso que eu estou aqui hoje Agora me conte você Você já viveu alguma história de carnaval Que você esteja hoje relembrando? O grande amor da minha vida eu conheci no carnaval Estão juntos até hoje? Não Tá bom Vem em busca de outro Tá bom Baile pré-carnavalesco da BB é só animação Estou vendo aqui um casal Chega mais Pode vir, pode vir São dois casais Vou ficar no meio dos dois Ele vem pra cá Vou começar aqui com a bruxinha Seu nome é? Morgana Morgana Bruxa Morgana Bruxa Morgana Primeira vez aqui? Não Sempre a gente vem E é uma festa maravilhosa Que a gente está sempre compartilhando E agora eu trouxe a minha filha Que chegou do Rio com o marido E a gente está aqui E a gente está aqui Prestigeando, né? A noite Que está começando agora E que a perspectiva é de ser maravilhosa Agora de onde vem a ideia de se vestir de bruxa Morgana? Foi de uma festa de Halloween mesmo, né? Mas aí a gente sempre tem uma característica Todo ano faz uma fantasia diferente Para brincar, né? Para se divertir Agora veio lá do maridão O maridão Vestido de gavião da Fiel Ih, coitado E se ele disse Agora hoje eu vou tomar de conta Dessa bruxa que está linda E eu de doido Seu nome é? Diego Vem cá, Diego Não era melhor ter vindo de São Paulino? Pô, cara Eu estou saindo daqui do Maranhão Para ir resolver os problemas Do Corinthians Na Libertadores Primeira vez aqui? Nunca Nunca Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez O que acontece? A gente está junto aqui E é maravilhoso aqui Brincar aqui, cara Pretende voltar? Com certeza Com certeza, cara Quando as vezes tiver A gente está junto Agora vem cá Você é corintiano mesmo? Corintiano Corintiano doente 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 Ih, coitado Doente Beijinho de casal Beijinho no casal Tá certo Agora eu vou passar para o outro casal Eles estão vindo de fora, não é isso? Isso Seu nome é? Meu nome é Carlos Vocês estão vindo de onde? Do Rio de Janeiro Nós vimos lá Estão gostando aqui? Ah, é Estou na base do improviso Meio que assim Em cima da hora Mas até agora Está tudo muito bom Pretende voltar? Ah, sempre Sempre que possível Um tempo estava fora Agora Vamos tornar isso Rotineiro, né? Tá certo Seu nome é? Patrícia Você também é carioca? Não, não Eu sou daqui Mas a gente já mora De carnaval de carnaval Que você já tenha vivido Olha, eu já vivi muitos carnavais bons Na época do Lítero Jaguarema Iate Eu adoro carnaval Eu sou pernambucana Eu nasci no Freire Carnaval para mim é tudo de bom Agora o que é para você reviver Esses antigos carnavais hoje na BB? Ah, é muito bom Hoje em dia não tem mais carnaval assim Os antigos carnavais é raridade Para mim é muito bom Eu gosto Eu gosto dos antigos carnavais É minha praia Agora me diga uma curiosidade Qual a diferença para você Do carnaval da sua terra E o carnaval hoje do Maranhão? Olha, o carnaval da minha terra É muito frevo, né? Recife Pernambuco é sempre É muito frevo E hoje em dia Dificilmente a gente vê Esse carnaval de, né? Carnaval de antigamente Frevo, a machinha É mais, é Pagode Então quando tem assim Carnaval das antigas Que toca frevo, machinha Eu adoro O seu nome é? Lila Lila, primeira vez aqui? Não, não Sempre Vezes quando eu venho Tá gostando? Muito Tá ótimo E agora me diga você O que é que é reviver Os antigos carnavais hoje? Na ABB Ah, reviver os antigos carnavais É Exatamente isso O que a gente está fazendo agora São músicas Que Hoje em dia não existe mais Né? Então é isso A gente Acaba Vivendo realmente Aquilo que a gente gostaria de Que estivesse acontecendo São recordações Que acabam mexendo com a gente Não é isso? São recordações que mexem Mexem muito Que carnaval das antigas E se encontram Que carnaval das antigas Eu morri, e eu servo, porque eu mais naquilo, que eu me deixo, é disso que eu preciso, não é isso, eu quero todo mundo descegar, ó, a minha vida. Eu estou aqui agora com o Haroldo, que vai falar pra gente, o que é que é pra ele recordar os antigos carnavais hoje na BB. Ah, isso é uma satisfação, a gente vir pra um clube que hoje é um clube bem instalado, e que faz um carnaval à moda antiga, né, não é só axé como se faz hoje, então isso é uma satisfação. Então, escutar essa música, por exemplo, de fundo, acaba recordando muita coisa no passado, não é isso? Sim, em vez dos carnavais, carnavais do Lítero, do Jaguarema, né, que é um carnaval de primeira linha, e faz a gente recordar, realmente. Pretende voltar? Sim, sim, enquanto o bairro estiver. Pois é, estou aqui agora ao lado do Fernando Rodrigues, da Máquina do Tempo, que vai falar pra gente quanto tempo de carnaval, quanto tempo criando as músicas. É, com a Máquina do Tempo, 20 anos, né, agora fora a Máquina do Tempo, com outros conjuntos, né, como era chamado, eu estou fazendo 50 carnavais. Eu sou do tempo do Lítero, do Jaguarema, do Casino, dos carnavais de clube, que é o que nós vamos fazer hoje aqui. É lembrar os grandes momentos do carnaval de clube, as marchinhas, os sambas, os frevos, esse é o propósito deste baile, que é a primeira edição, e espero que venha outras, e muitas outras. Agora, recordar, essas músicas do passado, acaba mexendo com o ser humano, né? O que é pra você tocar, que tocou no passado, hoje tocar na BB, pra esse público, que é um público fiel? Olha, é sempre prazeroso tocar, tocar música boa é maravilhoso, e a gente teve um leque muito grande de músicas boas, né, e vamos fazer agora, né, pra quem veio prestigiar e viver esses momentos de emoções, de reviver os grandes carnavais. A música faz parte, né? Você quando nasceu com a veia artística, você não quer largar, por mais que o tempo passe, mais a gente continua fazendo o que a gente gosta, que é trazer alegria ao público.